É isso aí galera do nosso canal do YouTube, hoje nós estamos em mais uma feira da região de DC Ibititá, vamos dar um abraço já aí para os nossos amigos lá de Recife e do Lino de Ibititá Vamos dar um giro aqui na feira Estamos bem ali Tica, pertinho ali atrás ali É, aqui é a barraca da minha amiga Tica, galera você quando vinha aqui de Ibititá Vem aqui na barraquinha dela, que ela vende muitas variedades com preço especial Né não Tica? Um abraço para o meu amigo Inácio aí, lá em DC Alô Betão? Sucesso dos calçados aí Betão Feira livre de Ibititá Aqui as barracas do pastel, e aí a barraca da minha amiga Patrícia E eu cheguei aqui galera, na barraca do avoador do Mário Avoador do Mário Tradição Olha aí ó Biscoitinho Biscoito São João Brividade Rapadura Doce de Puba Banana na palha Delicinha de tapioca Com o seu Mário, meu amigo, como é que tá? Sou com droga, graças a Deus Jogando duro aí na feirinha, né? E amanhã tem feira? Amanhã não, amanhã é para dar uma descansada e amanhã para trabalhar na empresa Para organizar as coisas para servir Tá indo para a barra do Mendo ainda não? Não Deixou lá, né? Parei na pandemia Parou na pandemia Chique, chique, na sexta e sábado Olha aí galera, chique, chique, sexta-feira e sábado aqui Inibititá, seu Mário Valeu, seu Mário Sucesso, meu amigo E aqui galera, a casa de carne aqui da Milda E olha, cabeção de porco, o tamanho desse bichão aí Aqui as carnes aqui Na feira livre de bititá, galera É o mercadão Feira livre de bititá Minha amiga, quanto é que está o preço da laranja hoje, hein? Seis por cinco Seis por cinco Como é o nome da minha amiga? Leila É na barraca? Frutas Como é o nome da barraca? Na barraca do Tidão, Aristides Na barraca do Tidão lá do Aristides Aí um abraço para a galera E a banana café hoje está de quanto? Dois reais a unidade Dois reais a unidade E o milho? Um milho é um real Um real a unidade, né? Como é que está a feira hoje, meu amigo? Tá bom, graças a Deus Está jogando duro aí, né? Você chega aqui, que hora da feira? Hoje nós chegamos e começamos a quatro horas da manhã Quatro horas da manhã, né? Como é seu nome? O Willa O Willa, né? E o nome da irmã? Leila Leila O Willa e o Leila estão aqui na barraca do Tidão Não é, Tidão, é? Isso Lá do Aristides O Aristides é um povoado aqui de bitá? O nome do cara do Aristides é de Lapão De Lapão É porque tem um povoado que se chama Aristides, né? É na barraca de Aristides aqui, galera Fruta de qualidade Valeu, meu amigo, viu? Um abraço aí para você Vai sair lá no YouTube, viu? Isso aí, galera E a batata doce hoje está de quanto? Cinco reais o preço da batata doce aí, galera E assim o saquinho de batatinha? Quatro reais Quatro reais o saquinho de batatinha, galera É o preço de verdura aqui Na barraca do Aristides aqui Com meus amigos O Willa, né? O Willa O meu é o N, quase parecido Meu amigo Clédone está ali, ó Clédone do alho Valeu, meu amigo Obrigado Meu amigo Clédone Meu amigo Clédone do alho Com alho de qualidade Meu amigo Clédone Quanto é que está esse alho hoje aqui, meu amigo? Aí é trinta quilos Trinta reais E a cabecinha? Quatro por dois reais Quatro cabeças por dois reais Valeu para temperar o leite É isso aqui, ó O que, Clédone? Aí é buriti Massa do buriti É a massa do buriti Aí, ó Olha, fazer doce Fazer vitamina A irmã já está ali, ó Pesando o tempero E aí, irmã Tudo bom? Olha o preço do copinho do corante, hein? Corante, pimenta do rei Dei no açafrão Você está com dor de barriga? Mastiga um burano Aí, aqui tem um feijão E quanto é que é um litro desse? Dois Quinze reais, né? Quinze reais Isso aí, galera Eu tive que sair ali do meu amigo Cléo Modo do som Se não, qualquer coisa aqui Dá direito ao Toraz E nós estamos aí, ó Feira livre de bititar Aqui é a feira da verdura Aqui, geralmente aqui o mercadão Semanalmente O pessoal está aqui Final de semana Na quarta Na quinta Na sexta Mas o dia da feira mesmo Aí é sábado Sábado você pode ir aí, ó Vem aqui na feira Aí nós vamos pesquisar aqui o preço, galera Vem com nós Pessoal já desarmando aí pra acelerar, ó Só que geralmente chega cedo, pessoal Chega aqui até na sexta-feira Na feira É isso aí, galera Eu estou na barraca do meu amigo aqui Quanto é que é o preço dessa danadinha aqui, Benção? Três por cinco Três por cinco E essa daqui é a feira, né? Três por cinco Três por cinco também A uva já acabou, né, irmã? Ficou só o do Experimenta agora, não foi? Não Só o do Experimenta Aí está certo Isso aí, galera Nós estamos continuando Obrigado, minha amiga, viu? Vamos lá Continuar dando um giro aqui É isso aí, galera E Cleio, tu está aqui, ó Jogando duro Debulhando feijão Quanto é que está o leito do feijão, Cleio? Hã? Onze reais E esse verdinho? Meu amigo está passando aqui Já vai carregado, né, meu amigo? Aí está certo Já fez a feira Vai carregado Você começou a debulhar esse feijão Que hora? Desde cinco da manhã Jogando duro aí, né? Você é um guerreiro mesmo, rapaz Jogando duro aí Meu amigo Cleio está aqui E aqui o amigo Trabalha com ferragem também, né? Com sertano É tempero Na feira livre de Bititá Valeu, Cleio Obrigado, meu amigo, viu? É sua, sua abóbora, irmã? Quanto é que é o preço da abobrinha hoje, hein? Dois reais Dois reais E o saco? Tem saco de vinte Saco de vinte e cinco reais, né? Pode passar, meu amigo Dois reais aí, galera O preço da abobrinha Aqui na feira de Bititá E o saco vinte e vinte e cinco E eu encontrei aqui Petcovitt O negócio dele aqui é organizado Já deixou no jeito aqui Ele está ali Não para de embalar a banana Valeu, Petcovitt Um abraço, meu amigo É isso aí, galera A gente não continua aqui na feira livre De Bititá É isso aí, galera A gente continua aqui Beleza? Chega, irmã Embalar A loja tinha saído Vamos embalar, irmã Bota na sacolinha, abençoara Chega Vamos botar na sacola aqui, meu povo Valeu Meu amigo do... E aqui é a barraca do meu amigo Galego das Ferragens Com muitas Ferragens aqui Qualidade Aqui é boca de fogão É tanta coisa Meu juiz Minha mente já está meia fraca Alicate Chave de fenda Chave estrela Martelo Borracha de panela Aqui, galera É o pichurí Mas na moscada Você sabe o que é isso aqui, galera? Pichurí Mas na moscada É remédio Aqui, Petco Samu vai passando ali Samu vai passando ali Aqui é várias coisas de fogão Chave pra apertar Parafuso Linha bomba Corrente Bainha de faca É só qualidade E aí, minha pedra Beleza? Como é que você está? Tudo beleza? Facão de qualidade Olha a qualidade dos facão aqui, galera Faca Vou até com um chapéu de couro desse Olha aí, galera Alô, Galego Fazendo um registrozinho aqui na barraca do meu amigo Galego Jogando duro aqui Vendendo variedade No início da feira de Bititá Você chega pra cá Fazer a festa e o gibão de couro hoje Olha a qualidade do gibão de couro Olha pra qualidade, galera Aqui é coisa de luxo É coisa de qualidade, viu? Que não é brincadeira, não Quanto é que é o gibão? 280, mas tem o chorinho, não tem? O cliente vier, se ajeita Não se ajeita, não? É isso aí, na barraca de Galeguinho aqui, ó Galeguinho estourado Valeu, Galeguinho Cinto de couro Só qualidade, galera Só qualidade Feijão Rapadura Chapéu de palha de vocês também aqui na loja Continuidade, né? Jogando duro Aqui é a panela de alumínio batido, ó Aqui é panela de qualidade, viu? Pessoal, uma panelinha hoje dessa frigideira 20 reais 20 reais uma frigideira de alumínio batido E aí, galera Essa é a feira livre de Bititá pra vocês Aqui é a parentela lá do nosso amigo Petco Gomes Não tem como esquecer um nome desse aí, não E aqui meu amigo Billy Alepeinho Aô, meu amigo Jack Jogando duro aqui O lugar da cama, mesa e banho E aí, meu irmão, tudo bom? Aqui com o Jack Aqui na feira Na entala de Bititá Aqui, ele jogando duro aqui Jack vendendo calçado Jack Quanto é que tá o preço dos calçados hoje? Hã? 30 É mesmo, rapaz Você tá com brincadeira, né não? 30 reais o par de sapato no início da feira aqui, ó 30 reais Ali Tem chique do caldo de cana Meu amigo Pirinho Vendendo boné Baldes e Bacia Se eu chegar pra cá, ó Qualidade aqui dos tamburetos aqui Galera, vendo as coisas de qualidade aqui também Olha aí, ó Na entrada da feira de Bititá E aí, coronel, tudo bom, meu amigo? Como é que tá a família? Tá boa? Graças a Deus, viu? Aqui é a barraca do meu amigo Pirinho Ei! Só promoção aí na loja? É hoje, é hoje É hoje a loja Só qualidade, é os kits de 10? É, hoje é 10, hoje é 10 Continua 10 reais um pacotão? Carbocinha de 5, carbocinha de 5 5 reais as bolsinhas, galera Vai viajar pra São Paulo Vai viajar pra todo o Brasil Valeu, Pirinho É o homem dos kits de 10 aí Chega pra cá Na entrada da feira Alô, Júnior Jogando duro, só embalando, né? Só embalando, viu? Feira livre de Bititá, galera Muita melancia Batata doce Meu amigo, onde é que tá a batatinha doce hoje? Doce hoje na promoção da Black Friday 4 reais Black Friday, meu amigo? Tá 4 reais Olha a qualidade Eita, que primeira qualidade Que vem direto de Brasília, Moura É mesmo Meu amigo, todo sábado aqui Nesse pontinho aqui Como é o nome do meu amigo? José Seu José tá aqui na entrada da feira Já vendeu Só tem esse restinho agora De 3 caras só tem essa De 3 caras só ficou essa daí, né? 1 quilo é 4 E 3 é 10 2,5 2,5, né? Se ajeita, né? E essa melancia de quem? E essa melancia de quem? Melancia Do nosso amigo Deda Rapaz, pelo barulho da danada tá boa, viu? 10 reais de 4 Ei, Deda Qualidade, hein? É boa Qualidade, qualidade, viu? E essas pequenas é quanto? Pequenas é 4 reais Olha E essas grandes? 10 reais Pode fazer a promoção Aqui, Deda toda semana também daqui, né? Na entrada da feira Jogando duro Olha o Dedinha jogando duro aí E essa melancia tá irrigada de onde? Do brejeiro Do brejeiro Olha aí, galera Melancia doce igual mel Vou pegar minha melancia aqui agora, galera Pra você que veio até aqui Já senta o dedo no like Compartilha o nosso vídeo E vamos para o próximo vídeo